A minha cama está vazia e parece bem maior agora A canção que mais gostamos já não soa mais como antes Amigos falam de você e isso me deixa desesperado Quando ouço o seu nome o coração fica acelerado Eu ainda choro O amor é tarde demais pra você perceber Que devia ter mandado flores e beijado minha boca Ter dividido seu tempo e quando tivesse chance me amava e me levava para as festas Porque o que eu mais queria era dançar com você Você foi e me deixou sozinha e hoje o coração chora de solidão Porque você me fez sofrer logo eu que amava tanto você Vai embora eu te imploro Me dá uma chance Sou o meu apaixonado O meu destino é viver ao seu lado Apesar de tanto me doer Sou o primeiro a reconhecer O quanto eu estava errado Pra você perceber Pra você perceber Que devia ter mandado flores e beijado minha boca Eu dividido seu tempo e quando tivesse chance me amava e me levava para as festas Porque o que eu mais queria era dançar com você Amor eu vi você dançando como outro homem Meu orgulho e meu ego só olharam minhas necessidades Nunca mais vou ser egoísta como eu já fui Se você voltar pra mim te amarei com toda intensidade Meu orgulho e meu orgulho e meu orgulho e meu orgulho Agora é tarde demais Pra você perceber Que devia ter mandado flores e beijado minha boca Eu dividido seu tempo E quando tivesse chance me amava e me levava para as festas Porque o que eu mais queria era dançar com você Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você